Olá pessoal, sou o professor Dalton do portal Consciencial.org e estou aqui hoje para falar de duas obras. A primeira delas é essa que está aí na tela, ok? É o livro Estudos Espiritualistas, Ciência e Síntese, Oriente e Ocidente, lançado em 2006, será mesmo? Vamos ver aqui. Primeira edição de 2006, segunda edição de 2020, com 284 páginas. Então, é um livro que, deixa eu ver aqui, é um livro que teve a participação do professor Otávio Ulisseia, fundador da Fies Unibem, Faculdades Espíritas de Curitiba, com prefácio do editor da revista LC Espiritismo e Caminho Espiritual, que hoje não existe mais, Victor Rebeu, revista Cristiano de Espiritismo, ok? Que é mais uma para mim. Então, o que o professor Ulisseia falou? Os competentes da Otávio Andréia, nossa gratidão por elaborarem este ensaio, etc. Então, essa é uma obra que foi feita com muito carinho, como todas as outras obras de minha autoria. Atualmente, eu estou com 31 obras lançadas, tanto na Amazon, como na WeClub, como no Clube de Autores, desde 2004. Hoje estamos em 2024. Então, nós temos aqui, prefácio por Victor Rebeu, editor de duas revistas, uma mais espírita, a outra mais espiritualista, com apresentação do professor Otávio Ulisseia. Então, o conselho que eu dou é que, antes de você comprar qualquer obra, você dê uma lida no sumário, para você ver se o conteúdo te agrada. e você não te agrada a você, você não compra. Então, eu tenho algumas aqui, eu fiz os tópicos em forma de perguntas e respostas, uma questão didática, nesse primeiro capítulo. Nos outros, não. Nos outros, é em forma de texto corrido também. Capítulo 2 são orientações, 3, leis conscienciais bioenergéticas. Esse capítulo 3 aqui merece até um livro novo, que, ao ver se um dia eu consigo escrever, artigos pertinentes, complementando a obra, e esclarecimentos gerais, lá no final. Então, gente, esse livro é ideal para quem está iniciando nos estudos. Ele vai para o nível intermediário, né? Porque o que eu vejo é que tem muita gente que já está há bastante tempo, e ainda conhece pouca coisa. Como eu sou um pesquisador, eu tenho essa média pretensão de me considerar um professor. Ok? Então, é mais uma obra que nós temos o prazer de apresentar ao público, para que aborda as questões polêmicas, algumas coisas duvidosas, né? Não há tanta discernir, tirar dúvidas, coisas que são discutidas no meio espiritualista, espírita, hinduísta, consciência lógica, e formas de dicas rápidas, respostas simples, com uma linguagem bem moderna e bem coloquial, com bastante intimidade para com o leitor. Então, essa é a primeira obra que eu desejo apresentar para você. A outra obra é essa aqui, Distorções Espiritualistas, com 359 páginas, 360, que eu pego uma visão, eu passo uma vassoura. Desde que eu comecei a estudar espiritualismo, espiritualidade, consciência, universalismo, eu fui anotando algumas coisas curiosas, distorcidas, que eu fui vendo que as pessoas faziam e interpretavam. e eu criei uma coleção e eu escrevi uma obra, esclarecendo. É claro que é a minha visão, a visão pessoal, particular do autor, mas não tem como o autor escrever com a visão, uma visão crítica e questionadora de uma terceira pessoa, é sempre a visão dele, a não ser que seja uma biografia, ou outro tipo de obra de ficção, mas eu pego aqui vários itens, essa daqui lançada em 2015, eu considero essa aqui a parte também importante dos estudos espiritualistas, eu estou fazendo vídeos que sempre comentam duas obras, de duas em duas, que têm relação uma com a outra, para poder ajudar você, o leitor interessado, a ter a sua visão, a fazer a sua escolha. O somário prefaz por Ilza Andrade, que é evidente para o nome de Salvador Bahia, muito amigo a nossa. Então, eu quero dizer que eu não sou apenas crítico, eu tenho uma autocrítica, que todo o olhar que eu tive para cada coisa dessa, eu tenho de volta no espelho, para mim mesmo, para as minhas coisas. aqui eu fui pôr no título e fui comentando, o amor, a assistência e a área, é diferente de assistencialismo, tem gente que ajuda, e porque ajuda se dá o direito de explorar, que ajuda essa. O esotérico, o elitista, o médium confiável, confiável por quê? Porque você confia nele, mas eu posso desconfiar, e aí? O médium confiável é só um ponto de referência. É igual a teoria da relatividade de Einstein, a velocidade também de Newton, de um objeto em relação ao outro, objeto em movimento. É relativa a velocidade. Golo, gatilho, 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 exercitismo. Então, eu fui levantando itens, fecebra, fecebra-socinada, olha só, dizimistas, teoricões, praticões. Eu gosto de ver sempre o lado pró e o lado contra, positivo e negativo das coisas. Então, esse livro é um livro bem original, bem diferente, eu não tenho nada parecido no mercado. Então, aqui há distorções citadas. Então, eu pego frases, pensamentos, ipsis litemis e as refuto aqui. Às vezes, eu não refuto, às vezes, eu concordo, porque é um livro de críticas. Deus é fiel? Deus não é fiel. O fiel não é que é fiel hoje. Não podemos reduzir Deus é o nosso criadinho. Então, dizer que Deus é fiel é dizer que ele é o nosso criado. É uma inversão. Então, por aí vai. Esse é o segundo livro que eu desejo ofertar para você, que está no mercado. Quer dizer, um olhar crítico, não vai entrar de um prisma aqui, para poder analisar as coisas com discernimento. Então, eu termino por aqui. Eu sou o professor Dalton, do Conciencial Ponto A. Muito obrigado, pessoal. Obrigado.